Estamos de volta, meio-dia e quarenta e sete agora. Há vinte e cinco anos entrava no ar este que é o primeiro canal de notícias 24 horas do Brasil. Nós aqui da Globo News fizemos história e continuamos fazendo diariamente, ao vivo. E o nosso objetivo é sempre o mesmo, levar até você tudo que é notícia no Brasil e no mundo. E agora você é nosso convidado para conhecer, ao vivo, claro, os bastidores do canal Que Nunca Desliga, feito pelo time, que também é um time que vai ser guiado pelo Matheus Marques. Matheus está aqui, olha, na redação. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para vocês entenderem. A redação é exatamente ali, olha, atrás desse vidro. Então, onde o Matheus está é exatamente atrás do vidro. Ali, a gente vê na câmera de cá, está vendo? A gente vê ali o Globo News. Eu vou me mexer aqui, olha, vai aparecer lá atrás, naquele vídeo, naquele vidro. Matheus, agora está contigo aí na redação. Todo mundo trabalhando com penetrado de máscara, claro, né, gente? Sempre segurança, sim, Leilani. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção hoje, quando eu fui procurar um pouco mais sobre essa história, começou lá em 1996, é que os profissionais antigos diziam que era aquilo, né? Tinha uns profissionais mais velhos, experientes, aqueles mais novos, que estavam chegando da universidade, e aquela troca acontecia e fluiu muito bem, tanto que a gente está aqui 25 anos depois. E eu sou bem novo, né, tenho quase a idade do canal, e é muito legal estar compartilhando a experiência, estar aprendendo junto de profissionais como você, como o Burnê, como o Camila, e tantos outros que estão aqui na redação. O que você vendo aí pelo passeio da Andressa Gonçalves que está gravando, você vai ver que tem essa diferença, tem jovem, tem gente mais velha, gente mais experiente, gente que chegou a pouco, e todo mundo constrói junto esse canal há 25 anos, lá quando surgiu o primeiro canal de notícias 24 horas do Brasil. E aí fui fazendo história, naquele tempo a gente tinha um Em Cima da Hora, que a cada uma hora tinha um jornal de meia hora, hoje a Globo News fica no ar 18 horas ao vivo, então você imagina o que o pessoal rala aqui nessa redação no Rio de Janeiro, o que rala lá em São Paulo também, em Brasília, e também por todas as TVs aí afiliadas da Globo de todo o país. Hoje também eu peguei um outro trechinho aí, só pra vocês verem o que aconteceu naquele dia, em 15 de outubro de 1996, naquela noite, iniciou a transmissão da Globo News assim, olha. Neste momento, você está vendo surgir a Globo News. Terça-feira, 15 de outubro de 1996. Está no ar a Globo News, a primeira televisão brasileira só de notícias. E aí, seguiu por mais 25 anos, e hoje está aí a nossa redação, aqui a produção de todos os jornais, a edição de todos eles. Estúdio I já está se preparando para entrar no ar daqui a pouco, lá no fundo, quando você passeou, viu toda a equipe do Conexão. E aqui desse lado, toda a produção dos telejornais, de todos que passam aí na Globo News. Vamos vindo junto aqui, Andressa, pra gente dar uma circulada, porque eu sei que muita gente tem curiosidade de ver aonde a gente trabalha. Aqui é onde está a Leilani, viu, aqui nessa portinha, é o estúdio da Globo News aqui do Rio de Janeiro. Aqui o corredor, também foi nesse mesmo ponto aqui onde a Globo News surgiu. A gente tem imagens antigas pra mostrar pra vocês como é que era aqui antigamente. Os computadores eram um pouquinho mais velhos, o pessoal passava um pouquinho mais de trabalho com a internet. Mas claro que tudo foi feito com muito carinho, pra que tudo surgisse certinho, e tudo fosse colocado no ar lá naquele dia há 25 anos. E falei pra vocês que eu cheguei há muito menos tempo do que outras pessoas que estão aí há 25 anos. Vocês sabem quem estava aí já há 25 anos? Imaginam, uma pessoa que já é referência, é a cara do nosso canal, olha só quem já está ali, Maria Beltrão. Eu estava conversando com ela ali hoje no camarim, perguntando algumas histórias. Maria, bom dia, que bom estar aqui com você no Conexão. É um prazer pra mim que vocês nem imaginam como é estar do lado de profissionais que é uma Maria. E Maria, como é que é estar aqui há 25 anos, fazer parte dessa história do canal? É muito engraçado, é uma sensação de família, né? Porque se eu tenho 50 anos, a Globo News tem 25 anos e eu tenho 25 anos de Globo News, a sensação é de estar sempre em casa. Evidentemente, é aquela casa que você faz reforma, sabe, Matheus? Fiz um puxadinho na casa, agora gosto mais desse cômodo, mas é sempre casa, né? Eu acho que é a sensação de casa. Estava aqui com a Bia, minha amiga, dá uma alôia, Bia. Começamos juntas, 25 anos... Ih, já dei. Gente, eu tô há 25 anos na televisão e continuo estapeando microfone. Távamos conversando, a Bia e eu, quantas entrevistas a gente já fez juntas, ela como produtora e... Fundadora. Também fundadora. A gente vai todo mundo hoje. A gente vai encontrando... Marinha, enquanto a gente vai conversando, vamos seguindo aqui pra gente mostrar mais coisas, que a Maria também gosta de circular, gosta de caminhar. Eu tava lembrando com a Bia as entrevistas que a gente fez com o James Taylor, com o Robert Duvall. Hoje a gente tá lembrando as atrações internacionais. Pouca coisa, né? Que não passou por aí. E Maria, eu vi uma coisinha que me chamou muita atenção em algumas entrevistas tuas. É que por várias vezes tu quis deixar a televisão, não te deixaram sair e hoje tá aqui. Como é que é? Não deu certo, né? Aquela teu pensamento de ir embora e deu muito certo ter ficado aqui. Matheus, sabe o que acontece? Muito alta. Quando eu comecei, a televisão era outra, o jornalismo era outro. Pouco havia, havia espaço praticamente zero pro improviso na ancoragem, no apresentar. E eu não era daquele padrão. Então, o que na época era considerado vício meu ou erro meu, hoje virou assinatura. Mas teve mais águas caudalosas ali. Foram cinco anos de Globo News eu achando que eu não dava pro vídeo, que eu não tinha o padrão do apresentador, que eu era muito grande, que eu falava com as mãos. E o improviso era novidade, eu acho que a minha capacidade de improvisar é um diferencial meu. Então, eu sofria muito. E um dia, a jovem, era, como é que era? Jovem talento. A gente era jovem talento. Jovem talento virou veterana experiente. E a experiência fez com que eu aproveitasse aquilo que era considerado fracasso e o erro como... É, pelo amor de Deus, moinho. Pelo amor de Deus, senão o teu programa vai ficar tranquilo. A gente tá pegando o teu tempo já. Teoricamente, eu tenho que apresentar um programa. Vai chegando lá. É aqui pertinho também. Aqui você já tá passando pelos corredores da Globo, gente. A gente já passou pelo Fantástico, pelo Globo Repórter. Fazem parte aqui desse prédio do jornalismo. E agora a gente vai chegando no Estúdio I. O Estúdio I, que já é a tua marca, a tua casa há anos e que é uma nova linguagem. 13 anos, né? Jornal conversado, com uma gargalhada histérica da apresentadora. Aqui tá a porta, gente. Mas antes, rapidinho aqui, olha, que meu chefe já tá falando o meu ponto aqui, olha, pra encerrar. Mas vamos mostrar ali eles também, né? Aqui a equipe de onde saem todos os programas da Globo News. Eu amo o meu chefe! Estão todos aqui, olha, Vivi, Gasperoni, toda a equipe que bota no ar. Ali é a Vivi que corta as câmeras, onde você vê todo o dia a dia. É dessa sala aqui que todas as câmeras são vistas. Olha como é lindo, Gasperoni, editor-chefe. Olha, gente! E aqui é a parte bacana, viu? Porque ali tem todas as cidades. Cara, adoro atrapalhar o jornal dos outros, que não é nosso, né? A gente já tá... vamos pegar o tempo do teu, né? Ele tá falando aqui, chama o VT. Sabe por quê? Porque hoje à noite tem um programa super especial, que é o último programa dos 25 anos da Globo News. E Maria Beltrão é quem apresenta esse programa, que fala sobre essa história dos 25 anos. Então, Maria, vamos chamar juntos, que é um prazer estar aqui, olha, contigo. Bom dia, Matheus! Vamos mostrar aí um trechinho do que vem logo mais às 11 da noite com a Maria Beltrão, contando um pouco da história desses 25 anos da Globo News. Rodou. Rodou. É uma homenagem linda, muito emocionante. Com certeza os britânicos nunca vão esquecer a Princesa Daiana. Desde sempre o compromisso com a notícia. O incêndio que está destruindo o aeroporto. Está tudo bom. As primeiras informações. Muita correria. Há corpos espalhados pelas ruas. O esforço para estar onde a história pertence. Olha aí a quantidade de parlamentares aqui. A gente acabou sendo agredido. O registro da imagem exclusiva. Nós estamos presenciando o momento em que ela está afundando. Levada a você no menor tempo possível. A tensão do momento. O momento de pânico. O momento da emoção. Ele passa nesse momento e apertou a minha mão. Benção, Papa! As tragédias impensáveis. Uma grande homenagem para a Chapecoense. E as grandes coberturas. Tiradores de elite chegando aqui agora. Atenção. Vamos lá. Valendo. Então vamos lá. Valendo. Nossa, quanta coisa, hein? Quanta coisa. Coisa mais linda, né? Nossa Senhora. Coisa mais linda de ver. Dá uma emoção na gente, né? Vem, Camila. É um passado e um presente tão atuantes na nossa vida, né? Deixa eu só fazer um comentário com vocês, meus amigos. Eu achei maravilhoso a Maria com o Matheus. O Matheus pequenininho. Quem não conhece a Maria pessoalmente, ele é bem grande. E ela dava um passo tão grande. O Matheus correndo atrás. Maria tem um metro e oitenta e um de pura energia, alegria e informação. Maria é tudo, né, gente? Ela é tudo. Bora que ela chegou aí, ó. Olha aí. A Maria chegou agora. Adoramos, Maria. Como diz o Matheus... Eu tô ouvindo vocês mal, eu tô nervosa. Ô, Maria, como diz o Matheus, a gente pode ficar um pouco mais conversando com você, que a gente tá invadindo o seu horário mesmo, não é o nosso. Agora não tem problema nenhum. Cada um atrapalha o jornal do amigo. Posso falar uma coisa rapidinho? Eu acho que a Globo News vai me permitir. É muito emocionante estar aqui. E eu quero dizer que logo que eu comecei na Globo News, apresentando em cima da hora, uma das primeiras... Logo no começo, no primeiro ano, o Evandro Carlos de Andrade me chamou pra ser a substituta da Leilani no Bom Dia Brasil. Oi, eu lembro bem. Leilani tirava férias, eu a substituía nas férias. Então eu acho assim que eu tenho uma das maiores marcas do meu currículo lá atrás. E por quê? Exatamente porque você improvisava. Porque o Bom Dia Brasil era o primeiro jornal que permitia improviso. Então você já tinha essa marca, ó, lá atrás. E a Leilani era uma repórter daquela... Porque as pessoas não lembram qual era o jornalismo naquela época. A improviso era uma grande novidade e um grande risco, né, Leilani? E eu lembro que Leilani, ela fazia reportagens, fosse pro Fantástico, pra onde fosse, que ela era absolutamente singular. Ela já conversava muito. Uma matéria que ela fez, eu acho que falando de comida, que apareceu já... Eu achava ela assim... Ela já tinha essa assinatura, que é hoje em dia a assinatura da Globo News. E o do Burnett, posso falar dos três? O Gasperoni vai mandar eu calar a boca, né? Ele espera um pouquinho, a gente quer um pouquinho. Agora ele não manda mais, Maria. Agora é o Caruso. Ah, é, agora é o Caruso no meu ponto. Gente, tudo muito confuso na minha cabeça. Ó, o Burnett, eu era super... As pessoas têm que entender isso, né? A gente vem trabalhar na TV Globo, na Globo News. Era o chamado jovens talentos, né? Ah, que época boa. E que a gente, de repente, cruzava no corredor com ídolos. Eu lembro quando o Burnett entrou na primeira vez na Globo News. Quero uma chatice pra ele. Falava, o que é Globo News, né? Ninguém, nem a gente tem dia direito. E aí, Burnett, eu lembro da responsabilidade. Cara, eu vou conversar com o Burnett. Era um negócio... Era uma coisa. Era uma coisa. Eu lembro. E, finalmente, a nossa Camila Bonfim, que já é uma nova geração, a gente aqui na Globo News, a gente encontrou a vocação do canal errando muito, por ensaio. Nunca foi igual a uma TV 24 horas de outro país. É uma TV 24 horas brasileira e que a gente fez exatamente uma marca, que é nossa, por tentativa e erro. E depois essa identidade se formou. E uma vez que essa identidade se formou, novos talentos, por assim dizer, novas gerações chegaram aqui, já com essa identidade introjetada e oferecendo mais. Então, por exemplo, eu olho hoje, a Camila Bonfim, eu estou falando de inapossível. Ela ancora, ela reporta, ela tem fonte, ela está apresentando jornal e vem com uma exclusiva. E começou aqui. Começou aqui na Globo News. Isso que eu ia falar. Eu comecei aqui, aprendi a fazer ao vivo aqui, fiz muita reportagem, muito vivo lá do Congresso. Falei com você. Eu acho, Maria, inclusive, se eu não estou enganada, que quando o Estúdio I começou, eu fiz até os pilotos lá do Congresso, porque, ó, a gente é um jornal diferente, conversado e tal. Eu já achava aquilo ali o máximo, super inovador. E eu fico muito honrada de, com essa marca de vocês, tão bem representada por você, pelo Burnier, pela Leilani, poder estar lado a lado aqui nas telinhas com vocês. Isso me deixa muito honrada e me dá vontade de chegar ainda mais. Mas é muito bom estar num lugar como a Globo News, que é muito acolhedor e de gente generosa. É, o que eu acho mais legal é porque a gente dá notícia sério, a gente informa de forma correta, séria, a gente analisa os fatos e a gente se diverte muito trabalhando. E por isso que é bom. É, faz toda a diferença. Isso é importante. Maria, obrigada pela sua generosidade sempre. Muito bom trabalhar com ídolos, gente. Vocês são referências pra mim, assim como são o Marcelo Lins, que já tá aqui... Assim como são o Marcelo Lins, né? Bom português. E a gente é emoção do dia. Você é meio outsider, Maria. Eu e você. Agora é sua, Maria. Beijos, meus amores. Obrigada aí pela paz. Viva a Globo News, 25 anos. Eu trabalho com dois ídolos aqui, no meu estúdio e no nosso estúdio, Arthur da Pieve, Marcelo Lins. E realmente é emocionante, gente, trabalhar com família, né? Eu com 50 anos, 25 anos de Globo News, Globo News com 25 anos, isso aqui realmente, com o perdão do clichê, é minha segunda casa. E vocês são sempre convidados a entrar aqui na nossa casa, então entrem. Estúdio Vê Entrando no Arco, com o da Pique, com o Marcelo Lins. Daqui a pouco também tem Valdo Cruz, tem Sandra Corrute, tem Ana Flor, tem Mônica Valdvogel, tem Daniel Souza. E os destaques de hoje são a CPI da Covid a pleno vapor.